Olá galera, como vocês estão? Eu voltei aqui e olha que eu tirei de cá e tal, mas eu tenho um monte de arugurus. Peraí, tem uma coisa pra mostrar pra vocês. Gente, eu voltei aqui. Como eu não estou deixando assim tão bonitinho. Aqui, aqui. Quase mais, quase mais. Vocês me perguntam. Nossa senhora, como é que eu estou deixando nada? Porque eu comprei um tripé pra mim, pra gravar os vídeos. Aí, aconteceu isso e vamos jogar, eu acho que um pouco de Roblox. Vamos. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tirei. Vamos lá, vamos jogar Roblox. Roblox é bem legal, Roblox. Mas todo mundo sabe o que é Roblox. Roblox é um joguinho... Quem não sabe, tá me vendo, eu vou falar. Roblox é esse joguinho. Tem um monte de mapas, um monte de coisa. Aí você pode escolher algum. Vamos entrar no... Pode ser no do... Vamos entrar no... Vamos nesse, ó. Tem um bem legal aqui que eu gosto. Esse daqui, ó. É esse, é bem legal. Ó, tem pantera. Agora pantera. Agora pantera. Agora pantera. Ó, você tem que montar a sua própria casa. Tá bugado aqui, calma, bugou meu. viu? Ufa. 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 Pega a metralha Tá bom, não sei como é que você mexe nessa boca Vamos comprar agora esse Esse custou 375, baratinho Olha o que o cara já fez Deixa eu juntar dinheiro e vou ver o do cara Não olhe, não olhe, não olhe Tá trancada, né? Tá trancada Tudo bem, já juntei 400 600 reais? Não olhe, não olhe O que é? 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 eu vou voltar para mim aqui eu tenho certeza que eu vou ver gente porque tem esse somzinho para você ir mais rápido você não vai subir o que é isso não vai subir a minha espada vai subir vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver olha vamos ver O que é isso? 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 O que é isso?